É um negócio que se enfrentam coisas desumanas e tal, né? Você acha que uma mulher aguenta uma parada dessa, se enfrentar um negócio desse? Cara, eu acho que biologicamente... Não, cara. E eu sou assim... Não sou cara machista, nada. Acho que o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Sim. Entendeu? Acho que a mulher tem que conquistar seu espaço e ser igual em tudo. Mas ela tinha que passar pela... Mesma coisa que eu passei na minha forja, ela passar na forja dela. Entendeu? Ela combater do mesmo jeito que a gente combate. É se ela aguentar aquilo ali, né? Se ela aguentar, isso aí. Beleza, mas eu sei que não vai rolar. Entendeu? E quem falar que é igual, não vai. Já teve tentativa de mulher entrar? Tem. Acho que tem duas ou três oficiais nos fuzileiros. Entendeu? E eu acho que as mulheres, pelo que o pessoal me fala, são brabas, são rústicas. Conseguiram e ralaram, tiveram a ralação delas. Mas eu sei que tem coisa que, por exemplo, a gente passa que não passa. Além de ser oficial, por ser oficial, ser mulher. Entendeu? Porque o oficial não passa pelo mesmo treinamento que vocês? Passa. Não, é oficial. Tem oficial, o fuzileiro, o curso de guerra anfíbia dos caras é ralado, é sugado, é pauleira também. Entendeu? Mas eu sei que pra mulher não vai. Os caras dão uma amenizada, né? Entendeu? Entendeu? Entendeu?